Agora nós vamos fazer, né meninas, o pote de sal, tá bom? Então eu vou pegar aqui uma massinha branca, eu vou abrir ela, tá? Aqui eu peguei a metade de uma bola número 50, tá? Metade de uma bola número 50, eu vou tirar uma lasquinha aqui embaixo, a metade da bola, só pra ela poder ficar em pé, tá? Ó, tirei uma lasquinha fininha, pra ela ficar em pé. Agora eu vou abrir, tá? Essa massa, e vou cobrir a metade dessa bola. Olha, cobrir a metade, tá? Sobrir a metade da bola, vou espalhar aqui. Tá? Vamos reservar aqui. Já que eu tô com a massa branca aqui, eu já vou fazer os ovinhos cozidos, olha só, hein? Você pega umas bolinhas de massa branca, faz umas coxinhas, tá? Vou fazer duas, ó, duas, tipo um ovinho mesmo, vamos partir aqui no meio, ó. Eu vou ajeitar aqui, a bandinha, ficou uma bandinha, tá vendo? Vou partir a outra, ó. Pega sempre o lado mais bonitinho, tá? O que ficou feio, eu tiro. Ó. Vou fazer mais outra. Outra coxinha, ó. Tipo um ovinho, né? Vou partir, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar a massa amarela, eu vou fazer a gema, é só duas bolinhas, três bolinhas. Três bolinhas, ó. Tá vendo? Uma. Duas. Três. Vou aqui, ó. Coloco a gema. Só isso. Tá vendo? Ó. Ajeito direitinho. E aí eu fiz três ovinhos. Ó. Tá vendo? Três ovinhos. Agora aqui, com a nossa vasilhinha, deixa eu guardar essa massa branca, né? Vou pegar a massa branca, vou pegar a massa verde. Pega um pedaço de massa verde e vou abrir, tá, gente? Vou abrir. Abri a massa, cortei com o cortador, tá, gente? E agora eu vou bolear, embabadar a volta, olha. Tá vendo? Não precisa ser todo não, só a metade. Vou fazer isso, ó, embabadar toda a volta, tá? Ó. Isso eu vou fazer em todas, tá? Então, você embabadou toda a volta, né? Os círculos. Então, agora você vai montar aqui a sua salada. Não tem mistério. Tá vendo? Não precisa ficar se matando, feitando. Ó. Agora eu vou botar aqui em volta a minha salada. Tá? Intercalando uma na outra. Tá? Intercala, tá, gente? Quando eu vou pegar o vermelho, vocês peguem o vermelho, tá, gente? Eu vou pegar aqui o laranja, que eu esqueci de comprar a massa vermelha, esqueci de tingir. Então, eu vou pegar o laranja e depois eu vou dar, vou pintar com tinta, tá? Quando estiver seco. Mas vocês pegam o vermelho, tá? Vocês fazem umas... As bolinhas. Pequenininha, né? As bolinhas pequenininhas. Dá uma amassadinha. Parte aqui, ó. Faz uns buraquinhos. No meio, pode ser que é uma sementinha. Vermelho, tá, gente? Pra ser tomate. Depois eu vou escurecer com o giz pastel seco, fazer vermelho ou pintar. Eu esqueci antes de começar a fazer o vídeo. Tá? Só isso. É pequenininha pra dar a intenção que é tomate, tá? Pronto. Pronto. Só tá a salada, os ovos, né? Agora eu vou pegar aqui a laranja, vou fazer umas cenourinhas. Olha. Um pedacinho duro aqui na minha massa. Deixa eu tirar. Fazer umas três cenourinhas. Para o pote de sal. Vou fazer as marcações da cenoura. Fiz três cenourinhas, tá? As três cenourinhas. Faço três talinhos. Três coxinhas, micro coxinhas, pra fazer os talos. Olha. Dá um furinho. Só isso. Fura, tá? Colinha e coloca. Ó. Reservamos as três cenourinhas. Agora eu vou, deixa eu guardar essa massinha verde para não ressecar, né? E a laranja também. Agora eu vou pegar uma massinha aqui, é... Vou pegar uma massinha branca, não. Pera aí. Massinha marrom. Não é uma massinha marrom. Quem tiver aqueles apliquesinho, saquinho de sal, essas coisas todas, fica legal para colocar, tá? Ó. Faço uma bolinha, um rolinho, amasso. Vou fazer tipo um saquinho, tá? Tira com um saquinho. Ó. Tira com um saquinho. Agora eu vou, ó. Né? Pega a massa branca. Um bolinho de massa branca. Passa uma coisa de qualquer jeito. Amasso. Ó, tá vendo? Qualquer jeito, tá vendo? Amasso. Aí eu vou passar, vou colar aqui e vou passar cola nele tudo, olha. Passar cola, tá? Vou pegar a nossa areia de passarinho, vende em casas de R$1,99, mercearias, vende também em lojas de flores, vende também em lojas de ração, Entendeu? O nome é areia de passarinho. Vamos jogar aqui, ó. Na cola. Vai colar e parecer o quê? Sal. Olha. Sal. Entendeu? Vai aparecer sal. E aí, gente? Nós temos aqui o nosso pote. Para os iniciantes, no final desse vídeo, eu vou estar ensinando a cobrir as tampas, tá? São as tampas da onde? Da Juliana Silva. Juliana Silva. São tampas higiênicas, tá? Vendidas. O correio vende a partir de 1 kg, entendeu? Elas custam R$2,00. Essa aqui, que é de 11 cm, tem outras menores para papinha, papinha, pote de azeitona, tem todos os tamanhos. Como é que você tira a medida? Quando você pega o pote que tem aquela tampa de ferro, você bota a fita métrica de um lado ou outro, mede e manda para ela. Só isso. Ela tem muitos anos nesse ramo e só de você falar com ela, ela vai certinho te dizer qual é a tampa, tá bom, gente? Tampas plásticas. Vamos caprichar aí, porque o seu cliente merece o melhor. Cliente satisfeito, ele sempre volta, tá, gente? Tampas plásticas da Juliana no final do vídeo estão ensinando. Lembrando que nossos apoiadores de sucesso, tá? A gente tá... Nossos apoiadores de sucesso, a gente tá aí embaixo na descrição do vídeo. Aí embaixo mesmo do vídeo tem todos os contatos, tá bom? E pra fazer esse vidro, eu usei as tampas da Juliana, né? Da Juliana Silva. Pra fazer esse enroladinho aqui do vídeo, eu usei a extrussora do Leandro Vieira. Ela é de ferro, não gruda, ótimo pra limpeza. Tem vários riscos, olha, vários discos, cada um mais lindo que o outro. E o melhor, o melhor, você não faz força, olha, como é que você tira e coloca a massa. você não faz força. Tá vendo? Vamos aposentar naquela de plástico, né, gente? Então, vamos usar essa aqui, usamos esse aqui, usamos o lacinho, o molde de lacinho da Universo Artes, Ok? Vamos usar agora um aplique de cozinha da Universo Artes, o molde. E também vamos escrever a palavra sal com o molde de letras da Universo Artes. Esses são os nossos apoiadores de sucesso, tá bom, gente? Então, vamos lá. Aqui nós vamos colar esse aplique. Você imagina você fazer tudo isso em um dia, e no outro dia você ir montando nos seus potes. É dinheiro certo, né? É dinheiro certo. Tô aqui, agora eu vou tirar a letrinha e vamos colar. Passamos cola. Olha, gente, sal, e agora nós vamos montar. Vou colar a minha salada. Deixa eu ver se dá aqui centralizado certinho. Vou colar a minha salada. Vou colar o meu potinho de sal. salada, sal, vou dar a tartãozinha aqui pra colar melhor o meu potinho. Salada, sal, tá? Agora eu vou colar minhas três cenourinhas. ó, duas, três. Vou colar os olhinhos que se ele. um, dois, dois, três. Show, né, gente? Rapidinho, simples, você consegue fazer o seu pote vender muito. O outro de artesanato é assim. Não esqueça depois de invernizar, tá? Olha. Tá vendo? Aí você faz aqui os pinguinhos, as suas bolinhas aqui pra ficar igualzinho os outros, né? Nós já fizemos de arroz, o de feijão, o de farinha e agora o de sal. O próximo é biscoito, tá, gente? Gostou? Espero que vocês tenham gostado do nosso pote, tá, meninas? Olha que coisa mais linda nosso pote de sal. Até o próximo vídeo para as iniciantes. Estou no final desse vídeo aqui, tá? Já vai entrar ensinando cobrir a sua tampa e colocar essa parte aqui, tá bom? Beijo pra vocês até o próximo vídeo. Tchau. Aprendendo a forrar, né, gente? O nosso pote. Aqui tem um pote, já esterilizei, passei um álcool direitinho, peguei aqui a minha tampa, eu risquei ela toda com estilete, quem pode ser com um garfo do jeito que você preferir, tá? Vou passar cola. ai, Joana, meu pote descola, você tá usando cola branca de colégio, porque a maioria das pessoas fala, passa cola branca, então a pessoa que não tem experiência vai lá comprar cola de colégio e passa no seu pote. Vai descolar, gente, cola é biscuit, ou cola para artesanato, ou cola para biscuit, não vai comprar cola branca de colégio que não vai colar, tá, gente? Vamos lá. Passei aqui, ó, a minha cola. Eu costumo fazer isso, gente, em vários potes. Faço, passo o dia inteiro cobrindo potes. Depois, no outro dia, ou daqui uns dois, três dias, eu enfeito tudo. E ai, a gente vai às vendas. Eu passo cola assim. Eu, é opcional, gente, é só se você quiser, mas eu tenho mais segurança quando eu passo umas gotinhas de instantânea aqui embaixo. Eu tenho mais segurança para não descolar da minha tampa, tá bom? Só isso. Tá? Vou dar uma limpadinha aqui que suja o vidro. Eu limpo aqui, ó. Tá tranquilo. Pronto. Preparei. Eu peguei, abri a massa e eu cortei com este cortador aqui, gente. É um cortador antigo, eu tenho muito tempo, mas eu gosto muito. Quem não tem, pega um prato, coloca e risca cortando com o prato, tá? Quem não tem. Eu peguei aqui e fiz umas florzinhas em volta com esse carimbinho. Se você tiver, você faz. Se não tiver, não tem importância. eu vou centralizar aqui no meio certinho, tá? Centralizar certinho. Eu vejo se tá certinho centralizado e agora eu vou, ó, apertar em volta com todo amor e carinho. Olha, vou apertando em volta, tá? Aperto. Vou ajeitar aqui os babados com o dedo, olha, eu vou colocando do jeito que eu quero os babados, ó, tá? Vou colocando do jeito que eu quero, vendo? Ó, ajeito do jeito que eu quero. E fica assim. Aperto. Tá vendo? Aperto. Eu cortei essa rondelinha aqui com este cortador, tá? Cortei, eu vou passar cola. Eu passo cola. aí eu faço isso em uns 20, 30 vidros por semana e depois eu só vou decorando. Só vou decorando e fazendo a propaganda e vendendo. E vou botar aqui no meio. Entendeu? Botei no meio. Eu deixei antes de botar aqui, eu deixei uns 10 minutos, 20 minutos ressecando um pouquinho pra quando eu colocar não ficar grudando no pote o tempo todo, tá? Vou botar pra secar. Como é que eu vou botar pra secar, gente? Eu vou pegar um saco plástico, tá? Eu vou cortar a metade do saco plástico ou saco polha. Tem gente que bota algodão, eu não gosto de botar algodão porque fica espiado. E vou fazer isso, olha, gente. Vou botar em volta todo o saco e toda e todo o babado. Olha. Tá vendo? Botei em volta de todo o babado, agora eu ajeito aqui o babado do jeito que eu quero. E aqui que eu botei o saco pra não grudar no vidro. Ele vai secar nessa posição com os babados tudo direitinho nessa posição, tá bom? E aí eu faço isso em vários e depois eu vou só decorando, tá bom? Beijos!